E aí, Eduardão! Uhul! Isso aqui é bom demais, velho! Botar fogo aí agora, velho! Botar fogo na bomba aí! Olha quem tá ali, ó! E aí, Eduardão! Vamos aí, Eduardão! Vamos, Eduardão! Eee Eduardo, bora mais uma vez, bora lá, deve ficar abono essa porra Acabou a festa galera, estamos indo embora, chegou a hora de ir embora né, então, fazer o que? Pra casa Valeu, foi bom estar aqui com vocês, a gente tem que ir embora Olha lá onde a galera faz o bônio A caminete é dela, valeu Até os próximos vídeos Mas suspeita que é a cor